Ó gente, o que acabou de aparecer ali atrás Aham, aquilo que tá fazendo Eu evoluir muito na série Eu vou até aproveitar, porque eu não posso perder essa chance não Cara, isso aqui tá bonzão Toda vez que eu batalho contra essas wardes Eu saio no lucro, isso aqui tá ótimo É a melhor coisa que já criaram nesse Pixelmob Tá, Morro, nunca vi esse Pokémon na minha vida Nunca vi mais feio, a gente consegue matar ele Não consegue? Vai, vamos dar um ataque direto nele Será que foi efetivo? Se foi, boa Beleza Ganhamos um Dying Cherry E um Ataque Playerog E eu vou capturar esse Pokémon também Vai que ele é bom, e eu não tô sabendo Se ele for bom, meu filho, já era, vai ser nosso, capturamos Beleza, que outra boleta Bom, vamos fazer o seguinte, gente Hoje eu tô querendo terminar o ginásio Que tá ali na frente, eu acho que é o ginásio De aço, alguma coisa assim E depois, se sobrar um tempinho, a gente vai Pra dimensão das outras bichas, o que vocês acham? Porque eu tô conseguindo lucrar muita coisa Aqui batalhando com as rides E também nos ginásios, olha aqui, já evolui muito Meus Pokémons, muito, muito é uma palavra forte Né? A gente evoluiu E agora a gente conseguiu também transformar O nosso Torraquete em E agora ele vai tá bem forte Então, querendo ou não, a gente tá indo bem E agora tá faltando esse ginásio Que eu não faço a minha ideia de qual que é Ele quer que a gente consiga matar 30 Pokémons Caraca, olha o tanto de treinador que tem aqui nesse negócio Vamos lá, gente, vamos ter que acabar com os treinadores Cara, qual que é Esse tipo de ginásio, eu não sei qual que é Tô muito perdido Na série 100 dias no Pixel Modo Minecraft Ó, vamos fazer o seguinte Vamos sempre voando com o nosso GeneXect Porque se eu cair na lava eu morro Aí é perigoso Parece que tem Pokémon de fogo pra cá, certo? Eu acho que a quantidade maior que tem é de fogo Deve ser de fogo Não sei, vamos terminar então tudo de acabar com esse ginásio Que a gente viu no final de qual que é Ó, tem mais um aqui Ai, meu Deus Fiz cagada Mas dá pra acabar com ele aqui já Aca9, eu amo esse Pokémon Ó, uma Pônita Beleza, saí do fogo Dá pra mim entrar aqui? Dá, vamos acabar com ele também Nossa, o bom que esses treinadores Eles dão muito XP pra gente, né, cara? Olha isso Meu Sharnest foi pro nível 73 já Só matando eles Aí tem mais um aqui do lado também Vamos matar Quanto mais XP eu ganhar, melhor Eu adoro XP Vamos dar um Pokeril aqui rapidinho Hum... Isso aqui é o quê? Tem uns botões aqui na parede desse ginásio O que será que faz? Ah, meu Deus Já entendi Eu tenho que ativar os dois, né? Vamos lá Ativei Beleza, e agora? Eu tenho que ir pra onde? Tá pra ir pra cá? Vai! Era pra cá mesmo Só que eu caí na lava Tá comendo, eu vou morrer? Tá de boa Vamos lá Usar o nosso Sharnest E vamos acabar com esses outros Pokémons Eu acho que tá faltando só esse treinador E mais um que tá ali no canto E aí a gente acaba com todos esses ginásios Cadê, ó? Tem mais ali na frente Ah, não, o último lá, ó Lá em cima Aquele velhão carecudo ali Boa, passei Mal parcusão pra passar o negócio, velho Nossa, eu tenho que fazer mal parkour pra chegar lá Brincadeira, hein? Ui! Passei Aí, ó 50 anos de parkour Se eu não passasse aqui, eu largo mal Já foi, Bryce, hein? Larveça também Beleza E vamos chegar no último No velhote aqui em cima Pra gente ganhar a nossa insígnia Ou, qual será que é esse ginásio? Que eu não faço a mínima ideia até agora Vamos acabar com esse velhote aqui Que a gente vê qual que é o ginásio que a gente tá batalhando Que eu não faço a mínima ideia qual que é E eu usei só o Sharnest pra acabar com a ginásio inteira, né? Esse que é o pior Ele acabou com todos os Pokémons Ó o Charminha dele, que bonitão Ele tem um Haldon também Bonitaço E foi Ah, é o de vulcão Caraca, agora a gente tem Terra, calor e vulcão Três insígnias Muito bom A ideia é a gente terminar todas as insígnias que tão faltando Vambora daqui agora, Genesect Esse lugar aqui tá perigoso É muita lava, uma pessoa só E galera, é o seguinte Pra vocês que não viram no último vídeo Eu consegui batalhar com uma Ride E nessa Ride Veio pra gente uma Chicorita Que eu já vou ter a agregar ela no nosso time Porque a Chicorita é um Pokémon tipo planta E eu amo um Pokémon tipo planta E eu vou trocar também esse Incineroar E vou colocar no lugar dele Ahn... Eu acho que eu vou colocar o... Não sei agora o que eu vou colocar no lugar do Incineroar Não, do Speediotto Cormanis, Cormanis Não pode ser uma boa opção, hein? Que ele é de fogo Só que esse Incineroar já é de fogo E eu posso colocar um Gligor E depois evoluir pra Gliscor Beleza, vai ser esse time mesmo Agora a gente tem um novo Pokémon de planta E um novo Pokémon voador E... Pedra Voador pedra Show de bola É um baita time, hein? Se para pra pensar Muito bom A gente tá com um time legal Eu só vou tentar caçar mais algumas Wards aqui perto Pra eu ganhar mais daqueles XP Candy E evoluir o XP Do nosso Pokémon Pra eles crescerem mais um pouquinho Ali tem mais um ali na frente Enquanto isso, cara Você que tá curtindo essa série Que eu tô luxando Se inscreva no canal Deixa seu like E comenta os emojis de camiseta Pra você que não sabe ainda Lançou as camisetas do canal Tá passando no canto direito Corre lá no site Tá na descrição E adquire a sua Ó, duas Wards Uma perto da outra E tem outro ginásio ali atrás Uh, lucramos, lucramos Ih, ó, o Pikachu agora Pikachu, me perdoe Mas Eu vou ter que batalhar contra o Tigo, cara E o bom Que eu vou ter até a chance De capturar ele depois Se eu conseguir batalhar Vamos lá Eu vou dar um ataque direto nele Ele tem dois negócios de proteção Filho da mãe Senão eu teria acabado Com ele só com um ataque Olha lá Foi um já Foi o outro E agora só dar o último ataque E a gente acaba com ele Bora, Pikachu Um Blast Nele direto Se pegar já era Aê Ele ficou gigantão, véi Pegou Uh, uh, uh Ganhamos Dina Jory Fruta Fruta, fruta E Danamax Candy Vamos capturar esse Pikachu também Ô, esse negócio é o que mais Tá fazendo lucrar, véi De verdade Eu tô lucrando muito com isso Capturamos Uh, Pikachu tá no nosso time agora Já, já Eu vou ter que voltar pra casa de novo Pra guardar essas coisas que eu peguei Só peguei coisa boa hoje Vamos pegar esse Danamax aqui E vou colocar de novo aqui No nosso Ensino no Ar Porque, ó Olha aqui como é que tá o negócio Tudo do Danamax dele Tá um Agora eu vou dar mais um E foi pro Danamax Level 2 3, 2 A ideia é lotar aquele tudo Que aí ele vai ficar muito legal Ó, o Zoroark É um Zorua, na verdade Ele vira o Zoroark Eu quero ele Vem, cara Vem de primeira Que eu tenho só a Teres Ultra Ball Ah, ele não vai vir Cai, sacanagem, mano Eu tenho só mais um Ultra Ball Eu tenho Barre C? Não tenho Barre C Não, Zorua, vem, mano Eu quero transformar no Zoroark Ô, na moral, véi Ah, cara Não veio Eu acho que se eu for voltar lá em casa E botar pra capturar Eu vou perder Porque ele vai despawnar Mas tá bom Não dá nada não, vai Ô, eu preciso fazer uma mochila, hein, galera Preciso fazer uma mochila Ô, esse Pokémon tá parecendo o Fennekin Vai ver, é ele que eu vou batalhar Não, é o Zorua Ah, é o Zorua Ele é o próprio boss aqui Então toma aí um Momblast na cara, Zorua Me dá aí uma... Um Lucky Egg Vai, eu sei que você tem Ah, não deu Lucky Egg Vai, me deu XP Candy E eu não tenho Pokébola pra capturar ele Maravilha, hein Sacanagem, cara Sacanagem Mas eu ganhei pelo menos o XP Candy E dá pra colocar aqui no nosso Incineroar Ganhou 300 de XP Muito bom Ó, eu vou fazer o seguinte Como o inventário tá lotado Eu vou marcar o Waypoint Ali onde tá Aquele ginásio Que eu acho que é o ginásio de... Se for o ginásio mesmo Vamos dar uma olhada Porque não parece o ginásio desse aqui, não Mas eu vou chegar pra ver o que que é Caraca, o que que será que é esse aqui, véi? Não é um ginásio não, hein É um cemitério? É um cemitério de Pokémon Que bizarro, meu irmão Eu vou marcar o Waypoint aqui Cemitério de Pokémon Olha que louco Deixa salvo, deixa salvo E vamos voltar aqui nesse projeto de casa Pra limpar o nosso inventário Que tá lotado de CD de ataque Disso aqui Aquela lê Essas paradinhas boas aqui também Tem doce, tem isso, tem aquilo Nossa, tem muita coisa que eu capturei agora Até fruta pra treinar eu peguei, véi Vocês viram o quanto que tá bom o negócio E a gente já conseguiu três insignias A insignia de terra, calor e vulcão Que bom demais Ah, eu vou capturar aqui Eu vou fazer mais algumas Ultra Ball Porque eu preciso ter muito Vocês viram, eu perdi um Zorua, cara Eu poderia ter capturado ele E eu tenho mais coisinha aqui, ó Que deixaram pra mim Que eu descobri que foi o Big Vocês comentaram muito pra mim Que foi o Big Que entrou no meu mapa Enquanto eu tava a ficar E gravou um vídeo Me trolando, cara Ainda bem que ele não usou Game Mod Vai deixar as coisas pra mim Não quer usar Game Mod nessa série, não Mas, ó, vamos fazer aqui a base Das Pokébolas Deu pra fazer dois packs Colocar elas pra saque já E aí, eu vou precisar fazer a parte de baixo Pra fazer a parte de baixo Eu vou ter que ter muito Iron Que é a única coisa que eu não tenho na série Eu tenho nove Irons só Dezenove bases, tá bom Andei, andei, andei E acabou que eu não encontrei o Pokémon ainda Eu acho que ele deve ter despawnado já Ou seja, perdemos, infelizmente Ah, é triste a situação, cara Mas vamos pegar aqui, ó Vamos brigar com os Pokémon de nível alto Pra gente ganhar um XP a mais E começar a tentar chegar ao nível 100 Com os nossos novos Pokémons Mas eu queria ter pego aquele lá, viu Eu queria muito ter pego aquele Pokémon Ele é um... É um Pokémon muito bom E agregar demais no nosso time Ainda mais pelo ter ataque de fogo e tudo mais Mas vai fazer o quê, né Dia de dias Cadê? Eu vou ter que encontrar onde tá aquelas Wards lá Pra gente conseguir batalhar com elas Ou sumiram também Vou dar um pouquinho rapidinho Ah, tá brincando que sumiu Não é possível, véi Ao mesmo tempo que eu tô vendo que eu tô com sorte Tô com azar também Porque apareceu o Pokémon Porém eu não encontrei ele E esse tempo que eu perdi pra encontrar ele As Wards que poderia me dar coisa muito boa Sumiram Não deu pra eu me brigar mais com elas Quando a luz tá apagada Quer dizer que não dá pra batalhar com as Wards E foi por isso que eu acabei perdendo Triste situação Mas a gente releva Acontece É assim mesmo Quando a gente tá no início de Pokémon A gente não é muito forte Então a gente tem que usar tudo Tudo que tem perto da gente pra evoluir Nossa, tem mais um ginásio ali atrás Será que o ginásio ele dá coisa além da insignia? Porque eu já peguei a insignia desse ginásio Se eu não estiver errado Que é a insignia de... Do calor, né? Inclusive eu acho que já até passei por aqui, gente Não, já passei por aqui Foi esses ginásios aqui Eu já derrotei então Não vou nem batalhar de novo Porque eu já derrotei ele Eu vou tentar agora explorar Lugares que eu não fui ainda Exemplo aqui, ó Olha, tem uma Wards ali perto Já bora pegar ela Com qual? Ah, é Essa aqui é a Delphox, não é? A Delphox Eu acho que é ela mesmo É um Pokémon de água De fogo Então eu teria que usar água contra ela É a Brayshin A Brayshin que evolui pra Delphox, não é? Se não estiver bem errado Mas eu acho que é isso aí mesmo Tá, o Moonblast não foi tão efetivo contra ela É Boa Boa, 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 boa Eu tenho algumas outras Balls Dá pra capturar ela depois se precisar Pegamos muita coisa e mais um Dinamax Candy Vamos capturar Se eu capturar, vai dar bom Vai dar muito bom Vem, vem Vem, vem Boa, galera Deu bom, deu bom demais, cara Vamos pegar esses Dinamax Candy E vamos colocar já no nosso Incineroar Tá com três pontinhos agora de Dinamax, né? Falta três Seis Sete Mais sete pontinhos de Dinamax A gente já consegue completar tudo dele Bom que tá pra não montar nele agora também Pra andar mais rápido Ó, tem mais um aqui, ó Ah, esse Pokémon aqui Ele parece um lutador de Jiu-Jitsu Ele tem umas faixas branca e azul Muito bacana Vamos brigar então com isso aqui, vai Vamos lá Esse aqui eu vou capturar também Se tiver, hein Capturar também É o Olha lá Ele parece um lutador de Jiu-Jitsu, não parece? Ele tem umas faixas loucas Faixa preta ele ainda Vai, vamos dar logo o Moonblast na cara Não foi muito eficaz? Foi Só que ele tem quatro barrinhas de proteção Tem que quebrar essas quatro Quebraram uma Quebraram outra Os Pokémon aqui tão me ajudando Ô, aquele Pokémon na montanha Ele é muito bom Aquele que parece uma espada Vou capturar ele depois Ele é muito roubado Se a gente conseguir pegar aquele Pokémon A gente tá feito Aí, quebrou mais uma proteção Quebrou outra Já era O próximo ataque que a gente der nele Já era Vai, Halucha Acaba com ele Hum, ele acabou com o Snorlax Tudo bem, tudo bem O Halucha tá ali ainda E tem o meu Sharnes também Boa Nossa senhora O ataque do Sharnes acabou com ele E ganhamos essa frotinha E também um XP Candy Eu vou colocar tudo aqui no nosso Incineroar Até eu subir o nível dele No que eu quero chegar E vamos continuar a nossa estratégia, gente Enquanto você tá assando lá Nossas Ultra Ball A gente vai continuar Carregando o nosso mapa Ai, meu Deus Toma na boca aí Pra você jogar de ser bobo A gente vai continuar carregando o nosso mapa Até a gente encontrar Muitos Pokémons E muitas evoluções E eu vou capturar esse aqui também Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau